Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aí para falar sobre mais um assunto relevante O assunto de hoje é sobre Judas Iscariote Semana eu fui indagado por uma pessoa dizendo Uma pessoa até por si não, muito inteligente Dizendo sobre que Judas foi vítima Que Judas não queria trair Que Judas achava que Jesus, perante os sacerdotes Que Jesus ia transmitir o seu poder e não seria preso E ele, com muitos argumentos, com muitos historiadores Ele veio com esse argumento para cima de mim Dizendo qual era a minha opinião, tentando me induzir Acreditar na sua tese E eu fui lá saber, estudar, quem era Judas E para começar, Judas, primeiramente ele foi um cara privilegiado Privilegiado porque ele estava com um mestre Ele foi escolhido para ser um apóstolo Ele foi entre doze Ele foi escolhido para ser entre os doze apóstolos Um entre os doze Judas era um homem que tinha um cargo de confiança Judas ele cuidava das ofertas do Senhor Ele cuidava das finanças Então era um cara que tinha um cargo de confiança E Judas tinha um nome que, de repente, toda mãe queria colocar o nome Porque Judas quer dizer louvável Judas era um nome comum naquela época Até então a mãe de Jesus, Maria Colocou o nome de um de seus irmãos Judas É aquele que escreve a epístola Judas, antes de Apocalipse Judas era um homem que viu milagres Andou com Jesus, estava com Jesus Viu multiplicar pães, peixes Ele viu coisas extraordinárias E sabendo que Jesus disse que ia ser preso Ele, com a sua ganância Ele quis tirar vantagem Ele quis aproveitar a situação Porque ele amava o dinheiro Tanto é que lá em Betânia Quando aquela mulher Derramou um vaso Um perfume caríssimo Que talvez você teria que ficar um ano trabalhando Para comprar aquele perfume Judas, em vez de Adorar o Senhor e falar Poxa, essa mulher está adorando o Senhor com esse perfume Judas, ele fala que esse dinheiro Vendesse esse perfume, esse dinheiro Daria aos pobres Mas na verdade Judas, ele estava de olho no dinheiro Então assim, eu falei para ele Que na minha concepção Judas sim traiu Jesus Judas poderia não ter traído Judas, ele poderia Não trair Mas ele escolheu trair Embora Muitas pessoas dizem Ah, mas estava escrito no Antigo Testamento Que ele trairia Tudo bem Não está escrito que Judas trairia Está escrito que alguém trairia Teria que ser uma pessoa íntima Porque Poderia ser um discípulo Que ia trair Jesus Mas não Mas foi Judas Aquele que andava E um fato interessante Que depois que ele vendeu Jesus Por 30 moedas de prata Você Você percebe que A Bíblia diz que ele Escolheu o momento oportuno Ou seja, ele já vendeu Continuando, andando com Jesus Escolheu o momento oportuno E traiu com um beijo Aí ele indagou Dizendo que Ah, mas Essas 30 moedas Não dava para nada Eu falei Ele comprou um terreno Com essas moedas Está escrito lá em Atos Então Estou aqui compartilhando com você Que tem muitas pessoas Que Que pensam que Judas foi vítima Que Que Judas não queria trair Mas ele estava Predestinado a trair Eu acredito que Judas Ele teve a opção de escolha Eu acredito que ele ali Ele Quis tirar vantagem E Traiu O mestre Judas Poderia ter esperado Jesus Ressuscitar A gente não sabe Ao certo Se ele foi salvo Porque a Bíblia fala Que ele foi suicidar E a Bíblia fala Que Em Atos Isso fala em Mateus Que foi suicidar E lá em Atos A Bíblia fala Que Ele acorda Ele se precipitou E Caiu Nesse terreno E As coisas estranhas Foram para fora E ele faleceu Alguns Pregadores Dizem que ele foi Foi para o inferno Outros dizem que deu tempo De ele se arrepender É uma coisa Que eu acho Que só Deus sabe Se realmente Ele se suicidou A condenação É eterna Mas Se ele Tentou se arrepender Antes Porque ali Com os Com os Sub-sacerdotes Ele não se arrepende Ele teve remorso Remorso É totalmente diferente De arrependimento Mas isso aí Já é um outro assunto Mas eu quero aqui Deixar registrado Que Na nossa opinião Aqui desse canal Judas Traiu Jesus